A Anvisa aprovou a venda em farmácias do medicamento Paxlovid, que é usado para tratamento da Covid-19. O remédio só pode ser vendido com receita. Vamos falar com Glauco de Queiroz? Ele traz ao vivo pra gente os detalhes. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. A diretoria da Anvisa aprovou por unanimidade a venda do Paxlovid em farmácias e hospitais particulares com rotulagem e também com a bula em português e espanhol. Também foi aprovada a ampliação da validade do medicamento de 12 para 18 meses. A medida levou em consideração a liberação da venda desse medicamento pela iniciativa privada em outros países como Estados Unidos e Canadá. Bem como o aumento de casos de Covid-19 no país, já que a liberação desse medicamento deve facilitar o acesso ao tratamento contra a Covid-19. Como você disse, Renato, o medicamento só pode ser vendido com prescrição médica e também com orientação adequada ao paciente sobre o uso correto. Deve ser tomado dentro de cinco dias, após o início dos sintomas, em adultos que não precisam de oxigênio e que tenham a indicação risco aumentado de progressão da doença. Lembrando que o Paxlovid teve o seu uso emergencial aprovado aqui no país no dia 30 de março deste ano. A Anvisa alerta, no entanto, que a vacinação continua sendo a melhor estratégia para a prevenção contra a Covid-19. E uma outra informação, a agência também aprovou o remédio reindesivir para o tratamento pediátrico contra a Covid-19. O medicamento pode ser usado por bebês a partir dos 28 dias e 3 quilos e que estejam com pneumonia e precisem de oxigênio suplementar. O reindesivir é o antiviral injetável de uso hospitalar, Renato. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.